oi pessoal esse é meu relato de quarentena aqui nos estados unidos dia 1 eu tô gravando esse vídeo meio sem roteiro só pra conversar que eu tô meio sem nada fazer né a gente tem que achar alguma coisa pra rir nessas situações é e não sei muito bem falar não quer chorar e tal é talvez vocês tenham percebido um pouco minha ausência nas redes sociais eu sou mega ativa eu posso tudo mas eu tomei sem clima assim eu acho de postar o que ficou faltando no último dia minha voz horrorosa vocês podem perceber é eu quero contar pra vocês assim tudo que aconteceu como está sendo como vai ser nos próximos dias eu não sei se vai ser um vídeo eu não sei se vai ser vários vídeos ainda não planejei nada muito bem não sei se vai ser uma série de vídeos não sei se vai ter muita coisa interessante pra contar pra vocês e pra mostrar nesses próximos dias mas é isso eu testei positivo nos estados unidos é eu não vi assim nenhum caso de nenhum blogueiro de viagem um pouco mais conhecido ter viajado para o exterior ter testado positivo e não consegui voltar para casa então estamos estreando a série uma estreia de acontecimentos no mundo dos blogueiros de viagem então é a gente já já tá convivendo com covid há um tempo né é desde março do ano passado dizem que todo mundo vai pegar covid algum dia é que o vírus nunca vai deixar de circular e tal eu não tinha pegado ainda em nenhum momento nesse tempo eu minha família ficamos bem reclusos no começo é para quem não sabe eu trabalho sendo blogueira de viagem então foi um período bem complicado assim acredito para todo mundo do turismo mas muita gente voltou a viajar sei lá no meio do ano passado assim eu fui voltar a viajar em maio de 2021 demorou bastante para voltar a viajar viagem internacional foi acontecer agora em novembro fui para argentina agora vim para os estados unidos é e aconteceu o que acredito que poderia ter acontecido com qualquer um e eu acho importante também fazer esse vídeo porque a gente tem lidado com os protocolos muito mais como uma obrigação como algo chato que a gente tem que fazer que realmente é muito chato fazer aquele teste que coloca lá dentro do nariz caro é mas a gente não pensa muito né na viagem para o exterior tipo e se der positivo o que eu vou fazer e é o que aconteceu comigo então vamos voltar vamos recapitular um pouquinho eu vim aqui para os estados unidos dia 16 de novembro não sei que dia vou estar postando esse vídeo talvez no dia seguinte que estou gravando hoje é domingo dia 20 é o primeiro dia que eu estou realmente totalmente isolada descobri ontem o resultado positivo eu vim para essa viagem a convite do o órgão de turismo podemos dizer assim não sei se aqui existe a palavra secretaria de turismo então não sei muito bem como funciona hierarquia de poderes aqui mas digamos que o órgão de turismo de chicago trouxe um grupo de blogueiros do brasil da mesma forma que um grupo de blogueiros do mundo tem vários blogueiros do mundo inteiro aqui divulgando a reabertura do turismo é divulgando turismo na cidade finalmente os estados unidos abriram fronteira né então é tem muita gente vindo para os estados unidos então estão fazendo esse trabalho de mostrar as belezas da cidade tudo isso e aí veio um grupo de blogueiros do brasil para sair do brasil para entrar nos estados unidos a gente tem que fazer teste então viajei na terça dia 16 eu fiz o teste na terça mesmo de manhã o resultado deve ter saído tipo meio dia assim e deu negativo é os testes podem ser feitos pelo menos aqui para os estados unidos com até 72 horas de antecedência então é a gente não não sabe se eu peguei com vídeo aqui se eu peguei com vídeo lá não dá para saber é eu fiz o teste bem em cima da hora da viagem para ter maior certeza possível de que realmente eu estava negativa e até aí vim viajar é ontem ontem foi sábado fiz o teste para voltar para entrar no brasil precisa fazer teste também aqui nos estados unidos tem teste gratuito eu acredito que seja o teste antígeno não tenho certeza a gente foi no grupo fazer e tal é não prestei muita atenção nisso mas é um teste rápido sai o resultado em 15 20 minutos a gente mesmo que coloca no nariz eu não tinha feito assim ainda meio que dá na mesma só não faço aquele sofrimento todo né quando a pessoa faz coloca lá dentro é horrível a gente fazendo sozinha mais de boa mas a gente fez sai resultado rápido tô ficando em pouca voz aqui porque tô tossindo bastante é tô arrumada só da cintura pra cima a gente é fiz o teste e aí o resultado deu positivo então eu não posso voltar para o brasil é isso que está acontecendo no momento e é um misto de sentimentos muito louco assim eu tô fazendo esse vídeo gente eu não pensei nada que eu tô falando tá só saindo tá então é a ideia era ser bem sincera mesmo e a primeira coisa que bateu assim muito forte para mim foi dinheiro é realmente eu tô sendo bem sincera porque eu estou com sintomas super leves eu não tô sentindo muita coisa eu não imaginava que fosse é eu tenho asma eu tenho histórico de viagem de vida de ter sinusite já operei desvio de septo já operei sinusite então eu saí do brasil que tava calor vim pros estados unidos tava 15 graus tomamos chuva no primeiro dia tomamos bastante chuva no primeiro dia chuva na cabeça mesmo no segundo dia tava um grau na rua então assim era pra mim era 100% eu sinto esperado que eu ficasse gripada que eu tivesse uma tosse que eu ficasse com o nariz etupido que eu tivesse uma pequena crise de sinusite isso acontece em todas as viagens em que tem mudança de temperatura e aqui também além disso você sai do ambiente frio entra no ambiente que tá com calefação então é quente o choque térmico me dá isso eu fico muito mal então eu tive os sintomas sintomas eu tô com tosse seca só sintomas leves graças a deus assim é a deus e a vacina porque tomei duas doses de astrazeneca para quem quiser saber a segunda dose foi em setembro faz um tempinho já então é graças a deus e a vacina estou com sintomas leves só isso assim a tosse e um pouco de falta de perdi o olfato não sinto cheiro paladar eu perdi um pouco mas agora tá voltando é nem lembro onde eu parei tava explicando né que é fiz o teste para voltar tava com sintomas há uns dias então assim eu não fiquei muito nervosa de meu deus do céu tô doente eu vou para o hospital nem nada porque eu nem imaginava que fosse para mim era só não é mal toda viagem eu fico doente mesmo é isso aí e aí no resultado positivo então a primeira coisa que bateu para mim que nossa me deu uma crise de choro absurdo aqui de meu deus do céu e agora que eu faço e o voo né que eu faço com voo tem um voo para daqui dois dias ontem né eu vou amanhã no caso era amanhã ninguém sabe o que fazer direito é eu pensei meu deus e agora como é que eu vou comprar outro voo como é que eu vou ficar dez dias aqui sabe e eu acho importante estar mostrando isso porque pode acontecer com qualquer pessoa e eu vim a convite de um órgão de turismo então eles estão me dando todo o suporte tá todo mundo em contato comigo a gente tá num grupo o grupo foi todo testado eu tava dividindo o quarto com o césar o césar teve que trocar de quarto na hora eles tiveram que arrumar um quarto processo é e aí tipo eles estão me ajudando e eles vão arcar com as despesas e amanhã eles vão ver o que fazer com voo então talvez tenha mais um vídeo para contar o que aconteceu em relação ao voo a gente não sabe é acho que eu tô sendo a blogueira mais cara mundialmente que veio para chicago nessa viagem estão tendo que arcar com as despesas quem não viu os post de chicago quem não comentou os post de chicago por favor encha de comentários no feed do instagram porque para mostrar que eu sou legal e que eu tô valendo a pena esse custo mas pode acontecer com outras pessoas que não têm esse suporte que não vão ter alguém para pagar essas despesas então isso é desesperador assim para mim foi desesperador não que me falte dinheiro nem nada não que a minha família não tenha condições mas é algo totalmente inesperado não era uma viagem uma viagem a trabalho uma viagem que eu fui convidada não é uma viagem que tava me planejando financeiramente há muito tempo então é um choque sim e imagina no caso de uma família uma família indo para Disney pai mãe duas crianças sei lá o custo de ter que ficar mais dias nos estados unidos trancada no hotel comendo é um custo significante né gente e é isso eu tô aqui completando as primeiras 24 horas no hotel ninguém tá me monitorando para ser sincera assim ninguém tá tipo ah meu Deus você não pode sair da porta para fora eu sei que tem países que a coisa mais rígida e tal mas é óbvio que vai da minha consciência eu vou ficar aqui fechada poderia sair para rua poderia mas não faz o menor sentido eu colocar outras pessoas em risco né então eu tô aqui realmente trancadinha em casa em casa no hotel ai meu Deus do céu já estou em casa tô fina entendeu eu tenho vocação para ser rica poderia pegar covid no Brasil poderia pegar covid nos Estados Unidos Unidos quarentenada nos Estados Unidos galera enfim é isso tô fazendo as refeições aqui do hotel é o pessoal tá sendo incrível comigo trouxeram algumas vitaminas para mim vitamina C vitamina D é xarope para tosse eu vou acabar o vídeo logo logo porque eu tô forçando um pouco a minha garganta eu tenho seguro saúde importante tem um seguro seguro saúde que cobre covid espero não precisar usar porque eu tô com sintomas leves e é só espero que seja só um caso de repouso e bastante água e aqui nos Estados Unidos o protocolo é fazer outro teste depois de cinco dias então ontem foi o primeiro dia hoje o segundo mais três eu vou fazer outro teste e até o teste da negativa não posso voltar para o Brasil então por favor mandem energias positivas para dar esse teste negativo para eu conseguir voltar para casa e é isso eu acho que é isso é conversem comigo nos comentários aceitos direitos é talvez eu fique meio off esses dias mesmo porque não tô muito no clima e vou ver o que fazer aqui para me entreter esses dias graças a Deus como eu falei não tô sentindo nada demais não é grave nem nada só uns dias de tédio hoje digamos assim em outro país queria que fosse um vídeo de meu intercâmbio nos Estados Unidos meu mês nos Estados Unidos mas é o vídeo da minha quarentena nos Estados Unidos e é é isso aí galera a gente vai se falando eu vou atualizando vocês